O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do partido DEM do Rio de Janeiro afirmou que os democratas vão lançar candidato próprio na eleição presidencial de 2018 O DEM vai ter candidato a presidente O DEM está... O DEM é nosso amigo, é nosso amigo há muitos anos Imagina se a gente apoiou a candidatura do Dória O DEM foi um dos primeiros partidos a acreditar na campanha do Dória aqui em São Paulo Segundo Maia, as divergências dentro do PSDB são uma oportunidade para o DEM ocupar mais espaço no cenário político A gente está vendo aí as divergências dentro do nosso principal aliado PSDB É uma oportunidade que o DEM tem de construir o seu próprio projeto Foi sempre o nosso sonho e nunca foi possível Maia também negou que pretende disputar a eleição presidencial de 2018 Eu sou candidato a deputado federal no estado do Rio de Janeiro Sou candidato, pré-candidato a presidente da Câmara dos Deputados O presidente da Câmara dos Deputados diz acreditar que a polarização entre PT e PSDB Não vai voltar a ocorrer nas próximas eleições Maia participou da discussão sobre reforma política promovida pelo jornal Estado de São Paulo A polarização do meu ponto de vista PT e PSDB Ela da forma como ficou formatada nas últimas eleições Ela não vai existir mais E agora todo mundo quer ocupar espaço Partido serve para ocupar o poder Bom dia!